Agora eu vou mostrar como fazer a indexação na eigen, então colocando aqui de novo iostream e core da eigen, então agora criando um vector xd de tamanho 5, beleza, então vou printar agora v0, tá? Na eigen, quando a gente faz indexação, a gente não faz com coxete, como é comum no c++, a gente faz com parênteses, como é comum no MATLAB, mas ao mesmo tempo a indexação da eigen começa em 0, não começa em 1. Então a indexação da eigen segue a própria forma de indexar o c++, pelo menos para mim realmente acho que é mais intuitivo. Mas tem essa diferença em relação ao MATLAB, tá? Então quando estiver convertendo o código do MATLAB para eigen, tem que mudar aqui o executável, quando estiver convertendo o código do MATLAB para eigen, tem que tomar cuidado com essa questão da indexação, que aqui começa em 0 e não em 1. E aí percebeu que pedindo a posição 0, ele imprimiu o 5, quer dizer, imprimiu o elemento 5, com o valor 5, que é o primeiro elemento aqui do meu vetor. Eu posso pedir também para a eigen pegar um bloco do meu vetor, como se fosse equivalente àquela anotação de colocar, sei lá, 1, 2 pontos, 2 no MATLAB, 1, 2 pontos, alguma coisa, para pegar só um bloco. Aqui no caso você usa bloco. E aí o primeiro elemento é onde vai começar. Então vou começar aqui na primeira linha. Desculpa, na segunda linha, né? Ou seja, na linha de índice 1, na primeira coluna, que é a coluna de índice 0. E vou pegar uma dimensão 2 nas linhas. Então esse é o número de linhas que você vai pegar a partir da linha inicial, que no caso é a 1. E vou pegar 1 na coluna, né? Então beleza. Então com isso eu deveria pegar esse bloco aqui formado por 4 e 3, né? 4 e 3. E aí só dá um ngl aqui para ele poder pular a linha. Se você não sabe direito o que é esse ngl que eu vim usando até agora, na verdade é a mesma coisa que o barra n, tá? Só um jeito mais bonito, assim, mais bodoso de você usar, de você escrever o barra n e também ele é mais multiplataforma, assim, né? Porque tem sistemas operacionais que usam só o barra n, tem sistemas operacionais que usam o barra r, barra n, e aí esse cara aqui é multiplataforma. E aí percebeu que ele realmente imprimiu 4 e 3, né? Que é esse bloquinho aqui. Começando, no caso, como esse cara é um vetor, na verdade ele é desse formato aqui, né? Ele é um vetor coluna. Então, começando aqui na primeira coluna, na segunda linha, que é a linha de C1, e pegando duas linhas em uma coluna. Então, normalmente dá esse bloco como a gente esperava. Tranquilo? Beleza? Existe também uma outra função, que é essa tail, tá? Essa tail pega o finalzinho. Então, pega o finalzinho do meu vetor. No caso, eu estou pedindo só o último elemento, né? Então, o último elemento, no caso, é o 1. Então, ele deveria imprimir só o 1 aqui, foi o que ele fez. Se eu pedir os dois últimos elementos, ele agora deve imprimir 2 e 1. Então, ele pega a cauda do meu vetor, né? Como o próprio nome da função indica. Então, ele pega a cauda do meu vetor. Beleza? Tá. Agora, eu vou criar uma outra matriz, M, só que ela tem uma linha e cinco colunas. E aí, agora eu vou inicializar ela do mesmo jeito, né? 5, 4, 3, 1. Para indexar um elemento numa matriz, então, com o vetor era o único índice, né? Como é de se esperar. Agora, para indexar alguma coisa numa matriz, eu preciso de dois índices, tá? E aí, diferentemente do C, que você coloca dois cochetes, e aí coloca a primeira dimensão aqui e a segunda dimensão depois, né? Então, linha e coluna, aqui você coloca como se fosse a anotação do matilado. Então, você coloca primeiro a linha e depois a coluna. Então, essa aqui é a posição 0, 0 da minha matriz. Beleza? Então, eu imprimi realmente aqui o elemento 5, né? Porque eu estou na posição 0, 0. E aí, eu posso, por exemplo, pegar agora a coluna 2. Então, a coluna 2, ele deveria imprimir o elemento 3, né? O elemento aqui de valor 3. Foi realmente o que ele fez. Beleza. Agora, também dá para usar aquela anotação de bloco com a matriz. Então, eu vou pegar um bloco que começa na linha 1, na coluna, né? Desculpa, na linha 0, na coluna 1. E pegar uma linha e duas colunas. Beleza. Então, eu percebi que ele pegou 4, 3, né? Porque eu estou aqui na linha 0, que é a primeira linha. Na coluna 1, que é a segunda coluna. E aí, eu estou pegando uma linha e duas colunas. Beleza. Existe meio que o equivalente ao tail, no caso lá do vetor. Só que para a matriz, que ele chama de right calls. Então, ele vai pegar as últimas colunas da direita, tá? Então, aqui no caso, sei lá, eu posso pedir só a última coluna da direita. Ou eu posso pedir as duas últimas, as três últimas, e assim vai. E aí, no caso, eu imprimi só 1, né? Sei lá, se eu pedir as três últimas. Claro, além de conseguir acessar o elemento para poder printar, eu também consigo para poder modificar, né? Então, eu vou agora inicializar o meu V com 1, 2, 3, 4, 5. E vou pegar a posição 2, que no caso seria relacionado àquele elemento 3, né? E igualar a 10. E agora eu vou imprimir esse meu vetor V. Então, fazendo isso... Opa! Certo. Então, eu tenho esse vetor, que era para ser 1, 2, 3, 4, 5. Mas, na verdade, com 1, 2, e aí esse elemento 2 aqui, né? Do índice 2, ele se tornou 10, porque eu modifiquei ele aqui em cima. Agora eu vou criar um outro vetor, o VB, e vou botar 5, 6. E aí eu posso igualar um bloco a um outro vetor, assim como eu faço lá no MATLAB também, tá? Então, eu vou começar aqui na linha 1, coluna 0, duas linhas, uma coluna, e aí eu vou igualar esse a VB. Então, ele vai pegar a partir da linha 1, que é esse 2, né? A partir do 2 aqui, pegar duas linhas e trocar esse aqui por VB, trocar esses dois caras aqui por 5, 6. Então, se eu fizer isso... E agora eu imprimir o meu VB. Então, ele realmente, ó, trocou o 2, 10 aqui por 5, 6. Continuando, agora eu vou pegar aquela minha matriz M, transformar na matriz 2 por 3, e assinar lá os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Eu posso agora trocar um elemento na linha 1, coluna 2, que seria esse 6 aqui, né? Posso trocar por 10. E agora se eu imprimir... Troquei aqui o elemento que tinha valor 6, né? Que é o elemento 1, 2, por 10. Beleza. Agora eu posso também pegar um bloco inteiro dessa minha matriz e trocar por uma outra matriz. Então, eu vou pegar o bloco formado pelas duas últimas linhas das colunas, né? Então, essa matriz 2 por 2 aqui, por essa matriz 2 por 2 aqui no final, dessa minha matriz M. E vou trocar por uma matriz identidade. Para gerar uma matriz identidade na Ag, você faz Ag em matrix XD, e aí chama essa função aqui identity. E aí você passa o tamanho, né? 2 por 2, e aí ele vai criar uma matriz identidade 2 por 2. E agora se eu imprimir aquela parte 2 por 2 ali da minha matriz, tem que ser trocada por uma matriz identidade. E foi... opa! Desculpa, não é a parte do final não, é a parte do começo, né? Porque eu coloquei começando na linha 1, na linha 0, e começando na coluna 0. Então, é essa parte aqui que foi trocada por uma matriz identidade. E aí Obrigado.